O clube de autocaravanistas de uma conhecida marca alemã esteve durante o fim de semana em Oliveira do Hospital a visitar o Conselho. Viemos conhecer em pormenor, num aspecto, e tirar o apetite para ficar mais vezes, para desenvolver todo o nosso interesse cultural e ao mesmo tempo conviver com as populações e viver as suas vivências no local. E tem crescido o grupo? Sim, tem crescido. Temos 196 participantes de autocaravanistas, que faz parte do grupo. A importadora da marca em Portugal marcou também presença neste evento. Nós já importamos a marca desde 1990. É uma marca de grande prestígio e era muito apetecível pela sua qualidade e design, uma qualidade realmente muito diferente de qualquer outra na altura. E então em 1990, numa altura de uma exposição em Düsseldorf, tivemos o prazer e a felicidade de conseguir trazer para Portugal esta grande marca e que nos tem dado realmente muitas alegrias ao longo destes anos todos. E são vendidas normalmente a pessoas que reconhecem a qualidade e quando têm que trocar, não trocam por outra. É efetivamente... Mantém-se sempre fiéis à marca. Um autocaravanista residente em Lisboa, com origens em Oliveira do Hospital, foi o organizador desta visita. Quis-lhes mostrar o belíssimo conselho que é Oliveira do Hospital, com todo o seu património, a gastronomia, e propuseram-me organizar um evento da Imer, e de maneira que eu achei que era excelente trazê-los aqui. Só lhes demos um cheiro, adoçámos-lhe da boca, criámos o desejo, que isso é que é o mais interessante, de eles voltarem, porque não lhes mostramos tudo e foi uma visita de dois, três dias, muito ligeira, mas foi sobretudo para que eles possam voltar. Autocaravanistas visitaram o Conselho de Oliveira do Hospital e prometem voltar. Autocaravanistas visitaram o Conselho de Oliveira do Hospital